Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu vim trazer pra vocês alguns hidratantes pra essa época mais quente aí do ano, né, gente? Eu sei que em alguns lugares não tá fazendo tanto calor assim, mas aqui em São Paulo tá muito quente, gente. Muito quente mesmo. Então, eu prefiro usar alguns hidratantes que eles são mais... que tem um cheirinho mais leve e alguns hidratantes que são mais leves também. Uma coisa que eu não ligo muito, que eu já falei pra vocês várias vezes, é a textura do hidratante. Eu não ligo muito pra hidratantes que são melequentinhos, já falei isso pra vocês. Não ligo, eu até gosto. Então, alguns hidratantes aqui, eles são mais grossos e eu vou falar pra vocês quais são mais grossos, que dão uma melancadinha, e quais são mais fluidos e você pode usar aí tranquilamente, que não vai te dar dor de cabeça nem nada. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos como esse, tá? Eu tenho muitos hidratantes, se eu fosse fazer um vídeo só, esse aqui ia ficar muito longo. Então, eu vou fazer mais vídeos como esse que eu tô fazendo aqui hoje, tá bom? Eu vou começar, gente, com esse daqui, que ele é da Granado. É um hidratante que eu gosto bastante, que ele é de lavanda. Ele é uma manteiga corporal, na verdade. Eu escolhi comprar esse aqui na versão manteiga corporal. Por quê? Eu gosto muito, gente, de tomar sol nessa época do ano. Eu amo tomar sol nessa época do ano. Só que eu tenho uma mania muito feia, que não façam isso em casa. Eu passo protetor solar até aqui, assim, no pescoço. E pra baixo disso, eu não costumo usar muito protetor solar, não. No início, eu até uso. Depois, eu descuido um pouco, sabe? Então, eu gosto de hidratar bastante o meu corpo com esse tipo de hidratante, que é uma manteiga. Gosto demais. Esse aqui, gente, ele tem um cheiro delicioso. Eu adoro os produtos da Granado. Eu adoro. São produtos, assim, que pra mim são deliciosos. Tem, inclusive, eu tenho um... É como se fosse uma colônia, que é de lavanda e cedro. Que é um cheiro maravilhoso também, que eu também gosto muito de usar essa época do ano, tá? Esse aqui, gente, ele não é tão melequento, tá? Só que ele é um pouquinho mais grosso do que um creme normal. Ele não chega a ser tão melequento, uma manteiga tão melequenta como, por exemplo, da The Body Shop. Mas é uma manteiga que é melequentinha. Mas eu gosto de usar, gosto bastante. Eu gosto muito do cheiro dela. Eu gosto muito da hidratação dela. Então, pra essa época, eu acho que é muito gostoso. O cheirinho fica muito bom na pele, sabe? Eu acho que fica muito bom mesmo. Outro produto que eu gosto muito é pra usar, principalmente, pó sol. Esse aqui já fica mais melequentinho, mas não fica tanto. Não fica... Foi até uma coisa que eu achei engraçada, assim. Eu achei que ia ficar muito melequento, mas era uma coisa que eu não ligava. Foi o único hidratante que eu levei pra minha última viagem, que foi em Ilha Bela. Não, me queimei, não tive problema nenhum, nenhum mesmo. Foi muito tranquilo pra mim, que foi esse óleo em creme da Marrogani. Definitivamente é um dos produtos mais gostosos, um dos hidratantes mais gostosos que eu tenho aqui na minha coleção. De verdade, é um dos produtos mais gostosos. Ele é da Marrogani, tá? Eu recebi ele da Lady Anne. Eu sempre deixo o contato da Lady Anne aqui embaixo, tá? Falando que veio por mim, tem desconto. Gente, esse óleo em creme, ele é maravilhoso, porque ele é um creme. Quando você passa ele na pele, ele tem a emoliência de um óleo, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa a pele melada, como se fosse um óleo, sabe? Então, só que ele nutre muito a pele e ele hidrata muito. Então, pra você que vai muito pra praia, que gosta muito de ir pra praia, esse hidratante, ele é maravilhoso. Na praia, minha pele fica muito ressecada, muito ressecada mesmo. Meus pés, minhas mãos, as pernas, sabe? A minha pele tende a ficar muito ressecada na praia. E isso aqui foi o que me salvou na praia. Nossa, eu sou apaixonada, esse aqui eu não vou ficar sem mesmo, tá? E o cheiro dele não briga com outros cheiros, tá? Outro hidratante, esse aqui eu vou até falar pra vocês que eu preciso trazer só os da L'Occitane aqui, porque os da L'Occitane, pra mim, são hidratantes de verão. Eu amo de paixão os hidratantes da L'Occitane. Gente, os hidratantes da L'Occitane Brasil, pra mim, são os... Nossa, eu amo, sou apaixonada. E esse aqui, gente, ele é de coco. Pra quem gosta de um hidratante um pouquinho mais docinho nessa época do ano, mas não gosta de nada enjoado. Esse aqui, ele não é nada enjoado, gente. E ele é muito gostoso, fora a textura dele, que é maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tem até o Body Splash dele também, tem a linha inteira, se vocês quiserem. Esse aqui, gente, vocês conseguem comprar com a Ana Lemos. Eu vou deixar o contato da Ana aqui embaixo. Vocês conseguem comprar a L'Occitane com ela com desconto, falando que veio por mim, tá? Gente, maravilhoso. Olha... Não. Olha a textura desse hidratante. Olha isso. Olha a textura disso. Ele é como se fosse uma gelatina, sabe? É uma gelatina. Então, ele é muito gostoso de se usar nessa época. Você passa no corpo, fica com aquela sensação de pele hidratada, cheirosa, sabe? Não fica melequento. Nossa, maravilhoso. Esse cheirinho aqui de coco é muito, muito bom mesmo. Fiquem atentos que essa semana eu vou soltar um vídeo de comprinhas da L'Occitane ou Brasil, tá? Que eu sou apaixonada. Outro hidratante que eu gosto bastante pra usar nessa época do ano é esse aqui, Instance. É de algodão e jasmin. Esse aqui é da Eudora. Esse aqui também não briga com nenhum tipo de perfume. E ele é muito gostoso pra usar nessa época do ano, porque ele é bem fresquinho. Bem fresquinho, tá? Então, muito gostoso pra usar. Esse daqui, gente, ele também... Esse aqui tem perfume dele. Eu não tenho nenhum perfume dele, não, porque eu acho que ele se dá bem super com Tati. O Free Hugs também de Oboticário, que eu tenho os dois perfumes. Então, eu acho que dá super bem com eles. Esse daqui é o Boa Noite da linha Cuide-se Bem de Oboticário, que ele tem camomila. Eu gosto muito desse cheirinho de Oboticário, gente. Gosto muito. Eu acho que é um cheirinho maravilhoso. Eu acho que é um hidratante super gostoso pra você usar nessa época do ano. Mas outra coisa. Esse daqui, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Ele é um pouquinho mais grosso que, geralmente, os hidratantes de Cuide-se Bem são. Então, ele tem... Só que ele não fica melequento, tá? Ele é um pouquinho mais grosso. Aqui fala que é uma fragrância relaxante. Eu acredito que seja por causa da camomila mesmo, tá? E aí, ele tem esse carneirinho aqui. Também o Body Splash dele é assim. É muito gostoso mesmo pra dormir. Tem até o sprayzinho dele de cama, etc. Muito gostoso. Gosto muito dessa linha. E eu acho que pra essa época do ano também é bem gostoso. Tem essa linha aqui que dividiu muito as opiniões. Eu achei até de uma forma desagradável que as pessoas falaram dessa linha. Gente, a gente sempre tem que pensar que por trás de um produto teve... A gente tem que pensar muito em algumas coisas quando a gente fala de um produto. Eu tô falando em relação a respeito mesmo. A gente pode não gostar de uma fragrância. A gente pode não gostar de um determinado cheiro, de uma fragrância, de coisas assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Porque por trás de um produto tem toda uma equipe de criação. Tem a pessoa que pensou naquilo tudo. Tem uma equipe que construiu aquele trabalho, etc. Então, a gente tem que ter muito respeito para com essas pessoas. Porque uma equipe pensou naquilo ali. Passou pela mão de várias pessoas até chegar na sua casa, até chegar na loja, enfim. Então, eu acho que algumas pessoas falam de maneira muito chula de algumas fragrâncias. E eu não concordo com isso. Não concordo mesmo. Tudo bem, você comprou, é seu. Tem muita gente que fala, ah, é liberdade de expressão. Eu falo o que eu quiser, né? Eu acho... Sim, né? Eu concordo. As pessoas falam o que querem, né? A gente tá num país que ele é livre. Você fala o que você quer. Mas eu acho que é uma questão de respeito mesmo para com outra pessoa. Para com o trabalho de outras pessoas também. Assim como a gente gosta que o nosso trabalho seja respeitado aqui na internet. A gente também tem que respeitar o trabalho de outras pessoas. Tem várias formas da gente falar que a gente não gosta. E por que a gente não gosta dos cheiros? Sem a gente ofender de uma forma chula o trabalho das pessoas. Enfim. Esse daqui é o Cuide-se Bem Show de Banho, gente. Ele tem cheirinho de sabonete. Sabonete. Cheirinho de sabonete. Esse aqui meu nem tá usado ainda porque eu ganhei o pequenininho dele. Nem é tão pequenininho assim. Tem 100ml. Esse aqui tem 400ml. Mas eu tenho de 100ml dele. Na época que eu comprei, acho que foi o Liss. O Liss intenso. Eu ganhei o de 100ml dele. E aí, eu tô usando o de 100ml dele que nem tá aqui. Mas esse aqui agora eu tô aqui mostrando pra vocês. Ele tem cheirinho de sabonete. Tá? Sabonete. Então, eu acho que é um cheirinho muito gostoso e muito... Refrescante pra você dormir, pra você ficar em casa, assistindo uma série, alguma coisa do tipo. Tá? Não acho que seja um cheirinho tão gostoso assim pra você fazer um passeio ou coisas do tipo. Mas pra você ficar em casa, assistir uma série, coisas assim, eu acho muito gostoso. Eu tenho ele e tenho o Bota Splash também. Outra coisa, outro que eu gosto muito, gente, é esse da Victoria's Secret, que é o Summer Days. Gente, esse aqui é muito bom, tá? Aí ele mistura aqui. Parece que tem uma manga aqui no meio. Eu aprendi a identificar nota de manga nas coisas. E agora eu tô adorando identificar nota de manga. Esse aqui tem uma manga aqui no meio. E é muito gostoso, tá? Ele é pra dias de calor mesmo. Tem uma manga, tem umas flores. Então, é um hidratante bem gostoso. Ele é bem levinho. Desculpa, gente. Tô... Não é nem arruto. É... Sou luz. Esse aqui, outro, é maravilhoso. Ele é da Bath & Body Works. Que é o Watermelon Lemonade. Gente, é uma limonada com melancia. Gente, sabe o que ele tem? Cheiro. Não sei se vocês já chegaram a provar. Mas eu vejo pouquíssimo aqui. Aquela fine azedinha de melancia. É exatamente esse cheiro. Fine azedinha de melancia. Delicioso. Pensa num cheiro maravilhoso. É o cheiro disso aqui. Fine azedinha de melancia. Também tem o Body Splash dele. E assim, maravilhoso. Maravilhoso. É... Deem uma olhada. Porque a Bath & Body Works. Eles trocam muito as... As embalagens. Então, às vezes, nem tá assim mais a embalagem. É Watermelon Lemonade. É isso aqui. E outro. Esse aqui, gente. É da The Body Shop. Que esse aqui é mais elegante. Eu achei esse aqui super elegante. Que é o Choice Bold. Ele é bem elegante mesmo. Ele é bem fininho. Muito bom de ser usado. E super elegante. Acho ele chique, sabe? Também tem a fragrância dele. Eu tenho. Gosto também de usar junto. Mas também uso separado. Ele é fininho. Você passa pro calor. Ele é um cheiro muito gostoso. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E um grande beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.